E aí, fala galera, beleza? Bernardo aqui e galera, no vídeo de hoje estamos de volta aqui no canal com mais um vídeo aqui do PES 2020. Bom, se você não for inscrito, por favor, se inscreve rumo a 400 mil inscritos, rapaziada, me ajude no canal, deixe seu like, deixe um comentário aí sobre tudo que eu vou abordar. Bom, a galera do Instagram falou assim, Bernardo, saiu mais um vídeo do PES 2020, eu quero que vocês, eu quero que você comente aí o que você está achando desse sistema de pênalti do PES 2020. E aqui estou eu, conversando com vocês, vamos analisar ponto a ponto desse novo pênalti, né? Vou colocar a minha opinião e eu quero que vocês comentem aqui embaixo, tá? Bom, vou colocar aqui meu headset e vamos acompanhar aí como é que foi essa cobrança de pênalti, né? Como é que aconteceu, só sei que é uma partida entre Flamengo e Palmeiras, beleza? Vou rodar aqui o lance e vamos ver o que acontece. Os malucos deixaram a câmera lá da E3, colocaram a face caminhada enorme, né, mano? Então, tapa todo o jogo, maluco. Aprende um pouco de edição, olha outros youtubers, diminui um pouquinho a câmera, coloca no cantinho, que a gente consegue ver melhor, né, rapaziada? Bora ver. Galera, olha que bizarro esse encontro. Cara, minha opinião, é minha interpretação. Olha que bizarro esse encontro. Foi comparar, né? Mano, como assim os caras giraram? É, dá pra ver que a animação do pênalti, a mesma do pênalti de 2019 não mudaram nem isso. Tá beleza, pra confira, deixa rodando aí. Ó, o lance de câmera letra, e aí pegou o pará. Mano, nada a ver, cara! Nada a ver, cara! Não tem sentido, véi! Cara, é um lance interpretativo? Bora analisar isso aqui, mano. Que ridículo esse pênalti aí, velho. Uma das coisas que eu sempre critiquei no PES 2020 é a forma que é marcado o pênalti. Tá, vamos lá, vamos. Bora aí, dando um frame. Beleza. É o Dudu, né? Dudu e Pará. Lá vai o Dudu com a bola. Beleza. Ó, beleza, pegou no pé. Tranquilo. Bora ver. Ó, os braços. Mano, meio que o Pará já deu um tapa aqui e caiu pra frente, mano. Qual o sentido disso dele cair pra frente? E por que que o jogador do Palmeiras tá voando, sendo que ele pegou por baixo? Olha que bizarro isso, cara! Não tem sentido, mano. Se ele pegou no pé, ele tinha que cair de costa. Concordam comigo? Por que que o pé dele tá indo pra trás, sendo que ele pegou na direção contrária, ele tinha que levar o pé pra frente, mano? Olha que bizarro! Olha lá, ó. Pegou. Na minha interpretação, no contato físico real, se pega naquele pé ali, ele tinha que ir pra frente. Ele tinha que cair de costa. Tô falando do jogador do Palmeiras. O jogador do Palmeiras, nesse encontro, ele tinha que cair de costa. E aí, o que acontece? Ele... Parece que vai voar pra frente, né? Caraca, mano. Na minha interpretação, não foi pênalti bem bizarro. Ih! Olha o rasgado no... Olha o rasgado no meio da calça, no furico do Pará. Parece esse rasgado aqui, hein? Olha... Olha que bizarro, rapaziada. Nossa, nada a ver. Por que que o parado é esse... Nada a ver, mano. Ridículo. Mas segue, vamos ver esse pênalti aí. Deixa eu dar uma lida aqui, beleza. Hum... Parece a mesma coisa. Mesma coisa. Pelo que eu tô vendo aqui, é a mesma coisa. Não vai mudar nada. Ou vai mudar? Pera aí. Tá faltando aquele... Não tá mostrando a questão do R1, né? Que aparece tipo uma bolinha pra você mirar. Eu acho que eles tiraram isso. Eu não sei. Deixa eu lançar a demo que a gente vai ver essa questão do pênalti melhor. Mas vamos ver. Beleza. Tem como você controlar o goleiro. Ó, uma coisa que eu acho bizarra... Não, mas deixa. Eu acho que é periguista da Konami. Tá vendo o... Aquele... Aquele mapinha onde mostra os jogadores em campo. Mano, pra deixar mais real. Coloca mais ou menos... Quando for bater o pênalti. Coloca no cantinho, cara. Ou some com ele. Depois aparece de novo. Acho que é preguiça, né, mano? Acho que é preguiça da Konami. Bora ver. Vamos ver. Você vê que eu estou tentando pegar algo de Lennie. Porque eu sei que tem alguma coisa de América. Paradinha. E esse goleiro, hein, mano? Pera aí, pera aí. Bora voltar de mão aqui. Você vê que eu estou tentando pegar algo de Lennie. Você está tentando pegar algo de Lennie. Mas eu sei que tem alguma coisa de América. Nossa, que bizarro esse pulo do Diego Alves, hein, cara? Mano, olha esse pulo do Diego Alves. Olha onde vai parar esse goleiro, mano. Olha isso, mano. Olha onde está a bunda do Diego Alves. Meu Deus do céu. Olha o pênalti aí de novo. Nada a ver, cara. Nada a ver. Os jogadores ali, tranquilo, a paradinha. Nossa, é muito bizarro, cara. Muito bizarro isso aí, cara. Na minha interpretação, é bizarro demais. Essa paradinha é legal. Eu gostei dessa paradinha. Paradinha é massa. Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui outro lance, ó. Beleza, parei o vídeo. Agora eu vou mostrar para vocês um pênalti real que aconteceu recentemente agora. Para vocês terem uma ideia. Vamos ver, ora. Bora ver o lance. É uma partida entre Palmeiras e Atlético Paranaense. Aqui o Palmeiras ganhou com um lance de pênalti, né? De 1x0, estando o líder do brasileiro encolado. Olha aí, ó. Pênalti, claro. Pênalti claríssimo. Ó. Olha o goleiro. Olha o goleiro, galera. Olha o goleiro. Eu estou criticando um goleiro do Diego Alves, né? Ou seja, dá para a Konami arrumar isso daí, galera. Olha lá, ó. Olha o goleiro, olha o goleiro. Mano, aqui é real. O goleiro pula, mas não passa a trave. Tipo, ele pulou um metro de distância da trave ali para frente, mano. Que bizarro, cara. Aqui, real. Legal, legal. Perfeito, perfeito, perfeito. Konami. Ó, de frente. Aqui dá para você ter uma base melhor. Ó, o goleiro. Pulou o máximo que ele deu. E não passou a trave. Não passou a trave. Aqui, ó. Ó. Caiu. Olha onde ele caiu. Já no pés, essa parte aqui, ele fica aqui na frente, mano. Isso é bizarro, cara. Isso é bizarro, então, Konami. Dá para arrumar isso daí. É o meu ver. Esse pênalti está ridículo. Está feio. O jeito que o goleiro pula. Cara, dá um pulo atrás, velho. Lá na frente. Bom, galera. Então é isso. Vou ficando por aqui. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Conto com o apoio de vocês. Rumo a 400 mil inscritos, mano. Bem bizarro esse pênalti. É um vídeo bem rapidinho assim mesmo, tranquilo? Muito obrigado. Um grande abraço. Valeu, falou e tchau.